Não há pergolhos nem forças que se fechem diante da sua voz Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma na voz daquele vício do frio Pois a palavra é pura escudo para o que nele creio Olá! E aí pessoal, tudo bom? E mais um vídeo do canal Como toda semana, todo domingo Estamos aqui com vídeos novos para você Passando aqui para desejar um feliz filho das mães Que a sua mamãe ou aquela que criou você Seja repleta de bênção, seja repleta de saúde, de alegria E que vocês desfrutem de muitos dias de felicidade juntos Então pessoal, é Minha mulher está assistindo Rodrigo Faro Então pessoal, espero que vocês gostem da música de hoje Não tem muito o que falar, não teve nenhum desafio para ela Graças a Deus Só na hora deu muita sede porque ela é uma música um pouco agitada Falando em sede, deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu Chá gelado na minha caneca especial Ai, estou babando demais nessa caneca E é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like Não passem o vídeo sem antes dar o like da gente, tá bom? É grátis e você me ajuda muito a divulgar o canal Se você não é inscrito no canal, não se esquece de me inscrever, tá bom? Vamos alcançar esses 500 inscritos antes da pandemia passar Tamo junto, Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Música